Olá, alunos da primeira série! Como que vocês estão? Aqui é o professor Eduardo de História. E durante essa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre a formação dos povos germânicos, os chamados povos bárbaros, aqueles primeiros reinados ali da Europa pós-império romano, pós a queda do Império Romano no Ocidente. Então vamos ver com o professor aqui qual que é o objetivo de nossa aula. Então, os nossos objetivos durante essa aula vai ser identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre populações em diferentes tempos e espaço. Então a gente vai ver tudo isso aqui nesse contexto da Europa Ocidental e analisar os reinos bárbaros e compreender o seu processo de formação. Então como que se deu essa formação dos chamados reinos bárbaros após a queda do Império Romano, o famoso Império Romano? Então você lembra, você aí está assistindo a aula, como assim o professor falou que acabou o Império Romano? Você lembra como que chegou ao fim o Império Romano do Ocidente? Porque a gente tem uma divisão, o Império do Oriente vai continuar. E como que chegou ao fim o Império Romano do Ocidente? Como vocês viram, o professor já está falando aqui do termo bárbaro. Ah, os povos bárbaros. Mas o que isso significa na prática? E em que sentido os romanos usavam esse termo quando eles se direcionavam a outros povos que não eram eles? Em que sentido será que eles utilizavam esse termo? Aqui no próximo slide, o professor vai mostrar para vocês que hoje em dia a gente pode usar essa expressão, né, bárbaro, até num sentido bom, uma conotação boa. Como tem essa frase que, nossa, que bárbaro, né, que coisa bacana. Então, será que foi sempre assim? Será que quando a gente, quando os romanos olhavam ali para os povos bárbaros, eles estavam olhando e pensando assim, nossa, esses povos são bárbaros, nossa, olha como eles conseguem fazer coisas esplendosas, maravilhosas. Então, vamos pensar um pouquinho aqui no próximo slide e a gente vai ver. Então, antes, vamos ver como que ocorreu o fim do Império Romano no Ocidente, tá? Então, a gente vai ter essa divisão no Império Romano do Oriente com o Ocidente e a gente vai ter o fim do Império Romano do Ocidente a partir das invasões dos povos germânicos. Quem que são esses povos germânicos? Os povos bárbaros, que a gente vai ver a formação deles aqui. Então, os germânicos são os povos bárbaros, porém, os romanos chamavam eles de bárbaros, tá bom? Mas são povos que viviam acima do Rio Reno, da fronteira ali do Rio Danúbio, do Rio Reno com o Império Romano. E eles vão acabar invadindo, migrando para dentro do Império Romano. E a gente também vai ter a divisão do Império, como o professor já adiantou para vocês. A gente vai ter o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente, né? E o Império do Ocidente vai acabar sucumbindo a essas migrações, essas invasões. E também a gente vai ter a crise do escravismo, né? Lembrando, pessoal, que o escravismo, a escravidão, era a base do trabalho em Roma. E com essa crise vai dificultar muito a vida dos romanos. E também a regionalização da economia, a crise das cidades, né? O comércio em Roma vai decair, as pessoas vão sair das cidades, ir para o campo, né? Então a gente vai ter vários problemas que vão acarretar no fim do Império Romano do Ocidente. E em que sentido, então, os romanos, eles se utilizavam deste termo, do termo bárbaros? Eram assim chamados, né? Os estrangeiros que possuíam língua, religião e cultura diferente dos próprios romanos. Então, eles olhavam para o estrangeiro, eles olhavam para o diferente e chamavam de bárbaros. Porque os romanos, eles se entendiam como civilizados, né? Eles achavam que eles eram os únicos civilizados. Falavam latim, tinha uma língua, uma religião, uma cultura própria, né? Então, ele olhava para o outro como se o outro fosse inferior. Então, é uma visão dos romanos para com o estrangeiro, tá? Mas hoje, pessoal, a Europa, quando a gente olha para a Europa, né? Caiu o Império Romano. E a Europa, ela é formada por diferentes países, né? Como a gente pode ver. A gente tem vários países. Mas de onde que surgem tantos países? Por que que surgem tantos países com vários idiomas, com vários costumes diferentes, né? Por que que existe tantas diferenças? Uma das explicações é exatamente o fim do Império Romano, né? Que a gente não tem uma homogeneidade, né? Ou seja, uma igualdade de cultura, né? De relações culturais ali na Europa, de idioma, né? E o estabelecimento de vários reinos, né? Esses reinos que os romanos chamavam de bárbaros, mas são os povos germânicos. Eles vão se instalar em vários pontos ali da Europa. Então, vai dar essa pluralidade, né? De culturas ali na Europa, de costumes na Europa. Principalmente no começo da Idade Média. Com o fim, né? Do Império Romano do Ocidente. Pessoal, é interessante a gente ver que, como ocorreu naquela época, né? Dos povos germânicos migrarem, muitas vezes, a gente usa o termo migrar e invasão, né? Também, pra dentro do Império Romano. Então, as migrações, elas acompanham a gente, a história da humanidade desde sempre, né? Os povos sempre migraram de um lado para o outro na história da humanidade, né? E atualmente, por diferentes motivos, a gente tem conflitos, perseguições, catástrofes naturais, ou mesmo a busca de melhores condições de vida, muitas pessoas deixam a sua terra natal pra viver em outro país. Então, é uma realidade que nos acompanha até os dias de hoje, né? E aqui o professor deixa uma pergunta pra vocês, ó. Na cidade de vocês, vivem pessoas de outro país, né? Quais as consequências disso, né? Tem pessoas de outro país, vocês conhecem pessoas de outro país, né? Que migrou de um país para o outro, né? Em busca de melhores condições de vida, muitas vezes. Mas, então, a gente tá entrando num conceito de Idade Média aqui, né? A gente tem o fim do Império Romano, né? Que ele acabou o Império Romano, a gente começa a Idade Média, encerra a Idade Antiga, né? Mas, então, o que que é, né? O que que é essa chamada Idade Média? Então, para os historiadores, né? Ela tem o início em 476, com essa queda, né? Com o fim do Império Romano no Ocidente. E ela termina em 1453, com a queda da cidade chamada Constantinopla. A cidade do Império Bizantino, do Império do Oriente. Do Império Romano Oriental, lá o Império de Bizâncio, né? Então, essa queda de Constantinopla, pelos turcos otomanos, que eles vão utilizar a pólvora, né? Vai encerrar esse período de mil anos aí, né? De Idade Média, né? Mais, quase mil anos. E essa expressão, ela foi inventada, então, por pensadores europeus, né? Os humanistas, lá no fim, já da Idade Média, eles que vão utilizar essa nomenclatura. Então, a gente tem algumas características aqui, que o Jacques Legoff, que é um historiador muito importante do medívo, que ele vai deixar pra gente. Então, a gente tem a hegemonia do cristianismo durante esse período, né? A religião cristã vai dominar. A existência de três grupos principais. A gente vai ter o clero, né? Os que rezam, os que oram. A nobreza, os que lutam. E os camponeses, né? Os que trabalham, tá? E a sociedade vai ser predominantemente rural. A gente vai ter o feudalismo, os feudos, né? E o poder político, ele era muito fragmentado entre senhores, feudais e tudo mais. E vários reinos também. E a gente tem a presença de um imaginário muito religioso durante a Idade Média. Beleza, galera? Então, vamos fazer uma atividade aqui pra ver se a gente compreender um pouquinho dessas características da Idade Média. Do ponto de vista religioso, qual que era a principal característica da Idade Média? Eu vou dar um tempinho pra vocês e a gente já volta. E a gente vai ter um tempinho pra vocês e a gente vai ter um tempinho pra vocês. E a gente vai ter um tempinho pra vocês. E a gente vai ter um tempinho pra vocês e a gente vai ter um tempinho pra vocês. E aí, pessoal? Conseguiram responder? Lembraram? Qual, então, é a resposta? Qual a principal característica do ponto de vista religioso na Idade Média? Pessoal, durante a Idade Média vai haver uma hegemonia do cristianismo. Vai ter o surgimento da Igreja Católica lá ainda no Império Romano com Constantino. A Igreja Católica vai ganhar cada vez mais força, a Católica Romana. Depois a gente vai ter o cisma também entre o Oriente e o Ocidente, ou seja, a divisão da Igreja Católica do Oriente e da Igreja Católica do Ocidente. Mas o cristianismo vai ser hegemônico, principalmente no Ocidente, com a força da Igreja. Isso é muito importante pra gente lembrar, é uma característica primordial pra gente lembrar da Idade Média, é essa hegemonia do cristianismo. E havia um forte imaginário religioso. Todas as relações das pessoas, todo o cotidiano das pessoas, eles relacionavam à religião. Então, era muito forte a presença da religião na vida das pessoas, em todo o cotidiano. A própria relação das pessoas entre si tinha conotações religiosas, tá pessoal? Mas, e a gente falou um pouquinho sobre o termo bárbaro, né? Mas então o que que é? Vamos definir de uma vez por todas esse termo bárbaro. Então, o termo bárbaro, ele diz respeito aos povos que não estavam inseridos na sociedade romana como cidadãos. Então, são aqueles povos diferentes. É os romanos se achando superiores, né? O que é errado, né pessoal? Se achando superiores do que os outros ali, do que os estrangeiros. Eles achavam que a cultura deles era civilizada, ou seja, a cultura correta a se seguir, enquanto os outros não tinham uma cultura, né? Eles eram desaculturados, né? Então, os romanos se achavam superiores. Mas, claro, a gente tem que lembrar que no tempo deles, na época dos romanos, para eles parecia algo correto, algo normal, né? E todos que viviam fora dos limites do Império Romano, então, eram considerados pelos romanos como inferiores, né? Um exemplo era a cultura, a própria língua dos germânicos, né? Até o termo bárbaro, tem gente que relaciona, alguns historiadores relacionam com a forma que eles falavam, falavam meio grosso, falavam meio diferente, meio estranho, os romanos não entendiam direito, né? Então, esse termo bárbaro, né? O jeito deles falar, né? Também. E a questão da religião também, né? Principalmente a partir do cristianismo, né? Os romanos vão olhar para esses povos como pagãos, né? Povos pagãos, de religiões pagãs, povos que tinham vários deuses, né? Politeístas, né? Então, vários deuses, né? Mas, que tipo de visão você acha que os romanos tinham dos estrangeiros, então? Né? Se a gente está vendo isso. Se a gente viu isso, né, pessoal? Então, que tipo de visão eles tinham do estrangeiro, né? Porque eles eram inferiores, né, pessoal? E a divisão do Império Romano, para a gente entender, então, né? A gente tem o Império Romano do Ocidente e do Império Romano do Oriente, né? O professor já adiantou isso também durante a aula para vocês. Mas, como que se deu essa divisão do Império Romano, tá? Primeiro, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um período em que está ocorrendo muitas migrações desses povos germânicos para dentro do Império Romano, né? Então, o Império Romano, ele está passando por dificuldades de controlar a sua fronteira. Principalmente, pessoal, nessa faixa aqui que vocês verem no mapa, essa faixa em vermelho, que é a faixa do Ocidente. Então, a gente tem aqui o Rio Reno, que é essa divisão do Império Romano, mas ao sul é o Império Romano. Acima, a gente tinha os povos germânicos, tá? E esses povos germânicos, eles vão começar a entrar cada vez mais dentro do Império Romano, tanto por migração, também em alguns momentos invadindo, saqueando as cidades, né? Causando terror nas cidades. Então, o Teodósio I, ele vai propor, então, uma divisão, né? Em 395 do Império Romano do Ocidente com o Oriente, né? E a capital vai se tornar Constantinopla, posteriormente, em homenagem ao Imperador Constantino, que também vai ser muito importante, né? Olhando esse mapa aqui, pessoal, vocês conseguem identificar alguns países atuais que fazem parte do Antigo Império Ocidental? Analisando esse mapa aqui, pessoal, na Península Itálica, a Península Ibérica, a região ali da Britânia, da Gália, vocês conseguem identificar que países estão fazendo parte ali dessa, dessa, desse mapa aqui, né? Como a gente está, é um mapa sobreposto nas fronteiras atuais, né? Aqui, pessoal, opa, aqui, pessoal, a gente vai ter, por exemplo, a Península Itálica, como o professor já adiantou para vocês, a gente vai ter a Itália, né? A Península Ibérica, a gente tem, por exemplo, Portugal e Espanha. Aqui, a gente tem o Norte da África também, né? A França, a região da Britânia ali, onde a gente vai ter a Grã-Bretanha, vai ter a Inglaterra, né, pessoal? Então, a gente tem vários países importantes, né? Alemanha, né, também, ali um pouquinho ao norte, onde estavam também alguns povos germânicos, né? Por isso os povos germânicos. Mas dentro aqui, então, do território do Império Romano, a gente vai ter esses principais países, tá bom, pessoal? Mas, então, essas migrações germânicas, né? A gente usa o termo migração, às vezes usa o termo invasão. Elas vão ocorrer entre o século I e V, né? E muitos germânicos, eles vão entrar no Império como camponeses e como soldados. A gente vai ter uma relação também dos próprios germânicos protegerem, muitas vezes, de outros povos à fronteira do Império Romano. Vão fazer alianças com o Império Romano. E, muitas vezes, essas alianças não vão dar certo também, pessoal. Mas a ideia aqui, pessoal, é que eles migraram muito mais que invadiram, tá? Então, essa ideia de invasão, né, é você entrar à força, né? Mas, na verdade, muitas vezes eles pediam permissão, tinha alianças ali com os romanos, né? Então, como os romanos precisavam de mão de obra também, devido à crise do escravismo e à crise demográfica, eles permitiram que povos inteiros acabassem adentrando ali no Império Ocidental. Beleza, galera? Então, vendo essa diferenciação aí, né, de invasão, migração, com base nos conhecimentos que você já tem sobre essas duas palavras, ou se você tiver acesso a um dicionário aí perto, vamos tentar diferenciar o termo de invasão e migração, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho para vocês, diferenciem aí no caderninho de vocês e a gente já volta. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. E aí, pessoal? Conseguiram resolver? Vamos ver aqui a definição que o professor colocou para a gente aqui, ó. Então, o termo invasão, ele significa o ato de penetrar em um local, espaço, né, um local, um espaço, né, ocupando pela força, né? Então, você vai invadir, você vai ocupar pela força, né? Você vai atirar quem está naquele local e invadir, né? Enquanto o termo migração é o ato efeito de migrar, ou seja, de você se deslocar para outro país ou região, né? E a gente vai ter muito mais essa questão da migração, né? De eles se deslocarem da localidade que eles estavam para dentro do Império Romano, beleza? Mas, então, aos poucos, esses povos germânicos, eles vão começar a vencer os romanos em várias frentes, tá? A gente vai ter muitas batalhas entre os próprios romanos e também vários povos germânicos, muitas disputas, né? E, com o tempo, eles vão se instalando ali na região ocidental, tanto através dessas invasões, né? Vai ocorrer invasões, mas também através de migrações, beleza, galera? Então, aqui, pessoal, mas esses povos germânicos, como que eles eram, né? Eles eram totalmente culturalmente diferentes entre si. Então, quando a gente olha os povos, os romanos, principalmente, quando olhavam para esses povos germânicos, eles viam uma coisa só, praticamente. Não, eles são bárbaros, né? Porém, cada um tinha uma cultura diferente. Muitas vezes, o idioma também deles eram diferentes, a questão da religião era diferente. Então, eles têm culturas diferentes entre si. Então, a gente não pode colocar todos no mesmo pacote e dizer que são povos bárbaros, né? Todos iguais. Não, a gente tem muitas diferenças entre eles. Mas a gente também tem pontos incomuns, né? Como a dedicação integral à guerra e à agricultura, né? Eles eram povos muito militarizados, né? Então, eles também não tinham leis escritas, tá, pessoal? Isso é muito importante vocês saberem. Diferente dos romanos, eles não tinham leis escritas, né? E as leis e tradições, elas eram transmitidas de forma oral. Do mais velho para o mais jovem, né? Ia passando de forma oral, né? E isso, isso se chama, esse costume se chama direito consuetudinário, né? Essa transmissão de leis, de costumes de forma oral, beleza? Então, pessoal, vamos ver mais uma atividade aqui? Pesquise no mapa MUND o nome de alguns países atuais que os povos bárbaros, né? Percorreram. Utilize o mapa atual da Europa. Então, vamos ver alguns países atuais em que eles percorreram aqui, de acordo com esse mapinha que a gente tem. Então, analisem esse mapa e a gente já volta. MUNDO 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 E aí pessoal, conseguiram olhar o mapa? Viram quais países eles percorreram? Então como a gente pode ver, eles vão percorrer pela Itália, pela Alemanha, Espanha, França, Portugal, entre outros países atuais aqui que a gente pode ver, né? Portugal, Espanha, Itália, né? Entre outros países que a gente pode ver nos mapas. Então é isso pessoal, o que a gente viu durante essa aula? Então os romanos, eles chamavam os povos estrangeiros de bárbaros, certo pessoal? Então é uma visão dos romanos para com os estrangeiros, né? E esses povos, eles se instalaram nas terras do extinto Império Romano e formaram vários reinos. Então a gente vai ter a formação de vários reinos dentro ali do Império Romano. Com essas migrações, eles vão se instalando e vão formar vários reinos, diferentes reinos. E esses povos, eles se fundiram com os antigos romanos, se cristianizaram e deram origem à sociedade medieval. Então eles vão se fundir muitas vezes com os romanos, vão se cristianizar também e vão dar origem à Idade Medieval. Então é isso galera, espero que tenham gostado de nossa aula e até breve. Então é isso galera, espero que tenham gostado.